E aí, pessoal, me dei conta, né, que nunca tinha assistido esse clássico, e eu teria, assim, eu tinha toda certeza que eu ia adorar assisti-lo, né? Então, foi a vez do Tubarão, de 1975, um filme muito épico, que muita gente gosta, e eu também adorei. Me lembrou muito a Orca, que é de 75 também, ou 76, e aqui a gente tem o Roy Schneider, que é o Martin Browry, ele é um chefe ali na cidade da polícia, e, né, ele protege ali as pessoas daquelas banalidades do dia a dia daquela ilha que espera o verão chegar para os turistas realmente, né, fazerem a festa ali e dar bastante lucro para a cidade. O problema é que aparece um tubarão e que está comendo ali as pessoas, e eles têm que ir contra esse tubarão e fazer algumas coisas. Então, eu achei muito legal o filme, bem estilo anos 70 mesmo, né, e divertido, até eu fiquei bem apreensiva, fiquei pensando, assim, bah, o que vai acontecer? Então, não é um filme bobo, vamos dizer assim, gostei demais, porque eu só tinha assistido aqueles Sharknado, ou Mega Tubarão, de cinco cabeças, que esses são muito idiotas, né?